Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Prof. Gilberto. Nesse vídeo, eu vou estar respondendo a questão 40. No caso aqui, pessoal, essas questões, essa questão, no caso, é do vestibulinho para aqueles que queriam ingressar no colégio termomecânica a fazer ensino médio. Deixa eu tirar isso aqui, não faz parte do vídeo. Ok? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Em um cartaz retangular, foi demarcado uma região quadrada Q, de lado Y, conforme mostra a figura, cujas dimensões indicadas estão em centímetros. Aqui ele mostra para mim as dimensões, e aqui vem a pergunta, se o perímetro do cartaz é 320 centímetros, então a área da região quadrada Q é igual a... Então ele quer que eu descubra, na verdade, essa região aqui, ok? Bom, é uma questão, não é tão complicado resolver não, mas para facilitar a nossa vida, como eu tenho duas variáveis, eu tenho um X e Y, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque, por exemplo, esse lado aqui, esse lado aqui, ele tem a mesma medida que esse lado aqui. Então no lugar do X eu vou colocar o quê, pessoal? Eu vou colocar esses valores que tem aqui, ó. Então no lugar do X eu vou colocar o Y mais 46, que é mais fácil trabalhar só com a variável, tá? E se eu sei que esse lado aqui, ó, daqui até aqui, é a mesma coisa que esse lado daqui até aqui, então nesse lugar aqui de X mais 20, eu vou colocar o quê? Y mais 66. Vai facilitar muito a nossa vida para resolver essa questão. Então agora é só somar esses quatro valores e igualar 320 centímetros, eu vou achar o valor de Y. Então eu vou começar por aqui por cima, ó, Y mais 66, Y mais 66, mais esse outro lado aqui, ó, X, desculpa, X, ó, Y mais 46, agora eu vou somar esse outro valor aqui, ó, Y mais 66, mais, só nos resta agora somar esse valor, Y mais 46, Y mais 46. Ele fala para mim que o perímetro desse retângulo é igual a 320, então vamos igualar 320. Quem fez essa prova e essa questão, teve esse macete aqui, pessoal, agilizou muito o processo. Agora vamos somar o Y. Y mais Y, 2Y, mais esse aqui, 3, mais esse outro eu tenho 4Y. Mais, agora eu tenho que somar o quê? esses valores, ó, 66 mais 46, mais 66 novamente, e mais 46, ok? Vou fazer aqui, ó, nesse cantinho aqui. Então eu tenho que 66 mais 46. Depois eu vou só multiplicar por 2 o resultado. 6 mais 6, 12, coloco 2, vai 1. 1 mais 6, 7, mais 4, 11. O que eu vou multiplicar por 2? Porque, ó, esse com esse aqui é igual a esse outro valor aqui. Então, se eu multiplicar por 2, eu vou achar o valor. Vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então eu tenho que 4Y mais 224. Isso aqui vai ser igual a 320. Agora eu vou deixar a minha variável de um lado. Vou passar esse outro 224 para o outro lado com sinal de negativo. Então 320 menos 224. Bom, 4Y vai ser igual. Subtraindo esse valor, 320 menos 224, vamos fazer aqui no cantinho, ó, 320 menos 224. 4 não tira 0. Vou pegar impressado desse daqui. Então vai ficar 10 subtraído de 4, dá 6. Isso aqui não vai, ficou 1, né? Vai tomar impressado desse outro aqui, vai ficar 11. 11 subtraído de 9. Já esse negócio que não faz parte do vídeo, né? Vai dar 9. Então eu tenho que 96. 4Y é igual a 96. Agora é só dividir o 96 por 4, porque o Y vai ficar sozinho. O 4 que estava multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então 96 dividido por 4. 9 dividido por 4 dá 2, porque 2 vezes 4 é 8, para 9 sobra 1. E aí 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16, para 16 sobra 0. Então eu tenho que o meu Y é igual a 24. Já chegamos na resposta? Não. Porque ele fala aqui quanto que vai ser a minha área dessa região. Então aqui vai ser essa região, vai ser essa parte aqui, né? Como ele fala, aqui é 1 quadrado, aqui é Y, aqui é Y. Então para eu calcular a área, só multiplicar Y vezes Y. E como Y é 24, só fazer 24 multiplicado por 24. Vamos fazer aqui do ladinho, 24 vezes 24. 4 vezes 4 dá 16, coloco 6 e vai 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 1 dá 9. Coloco o sinal de mais aqui. 2 vezes 4 dá 8. E 2 vezes 2 dá 4. Somando agora o valor, 6. 9 mais 8 dá 17, coloco 7 e vai 1. 1 mais 4 dá 5. 576 centímetros quadrados. Vamos olhar para as alternativas. Resposta correta, letra C. E eu espero que você tenha acertado essa questão. e muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Até o próximo.